Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Iniciando mais um vídeo aqui com as previsões para os signos para o mês de agosto. E a gente piscou e o mês de julho acabou. Então, bora lá ver o que esse mês de agosto traz pra gente. Antes de iniciar a tiragem, eu gostaria de fazer o convite pra vocês. Me sigam nas minhas redes sociais. Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube. Se inscreve no canal, aciona o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo que é postada todos os dias. Se vocês têm vontade de fazer um pedido de tema, escreve aí nos comentários, sempre dando uma olhadinha. Compartilha esse vídeo com os amigos pra que os amigos também recebam essas palavras aí e possam auxiliar nos meses deles. Se vocês gostarem da minha tiragem, deixa já o seu like aí no comecinho do vídeo pra fortalecer e o algaritmo entender que meu vídeo é de valia e aí ele começa a distribuir pra mais pessoas, tá bom? Vamos iniciando as nossas tiragens com os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escolpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos começar com o signo de Ares, né? Vamos aqui embaralhando, pensando nos signos, tá? Como o mês vai ser, tirar aqui a energia, tá? Então, sem medo de ser feliz. Então, vamos lá. Começando com a energia para o mês de agosto para o signo de Ares. Arianos, carta da participação. E agora eu vou aqui abrir as outras áreas pra vocês, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Amor. Trabalho. Família. E um conselhinho geral pra vocês. Vamos lá. Vamos primeiro falar da primeira energia de vocês, né? Que é a carta da participação, Ares. Neste mês aí de agosto, participe. Sabe? Não vale a pena a pessoa ficar olhando a vida passar, tá? Ares. É o momento de vocês aí participarem das coisas, darem atividade, se movimentarem. Seja o que for. Seja o que for, qual for a energia, participe, tá? É o momento de vocês não verem a vida passando. Sabe quando a gente fica só vendo a vida passar e não aproveitar ela? Então, meus amores, a vida é muito curta e ela passa muito rápido. Então, não vale a pena ficar apenas aí vendo as coisas acontecerem. Participe. Quando a gente participa das coisas, as pessoas, elas conhecem a gente. A gente dá a oportunidade das pessoas entrarem em contato com a gente. E aí, sim, a gente tá fazendo parte de um grande convívio, tá bom? Vamos aí, Ares. No amor, carta das estrelas. Arianos, mês aí de agosto com muito amor, muita paixão, sonho sendo realizado na vida de vocês, né? É o momento de vocês sonharem junto com o parceiro e a parceria de vocês. Então, é aquele momento de fazer as confidências, de fazer planos, de vocês aí pensarem em dois, né? No caso, se vocês estão solteiros, é o momento, sim, de vocês conhecerem uma pessoa muito especial, tá? Na vida de vocês. Sabe quando a gente sonha com uma pessoa na nossa vida, sabe? É o momento que aquela pessoa direitinha, do jeito que vocês sonharam, vai aparecer na vida de vocês. Então, aproveitem, tá bom? A carta da estrela pro coração, pro amor, ela pede um único alerta, meus amores. Cuidado com ficar pensando muito no passado, nos amores que ficaram lá pra trás. Porque dessa maneira, a gente acaba não se livrando, né? Das paixões que já ficaram lá pra trás e a gente acaba não se envolvendo nas novas pessoas. E se a gente não se mantém forte nisso, a gente acaba conhecendo uma nova pessoa e jogando todas essas ânsias do passado em cima dessa pessoa. E não é justo. Então, saiba aí segurar essa saudade do passado, tá bom? Vamos pro trabalho. Ares, carta da casa. Carta da casa, carta da carta. Mês aí de muita comunicação, de vocês aí recebendo alguma resposta pros arianos que estão sem emprego. Pode ser que aí venha a resposta que tanto vocês estejam esperando, né? Se vocês mandaram algum currículo ou estão passando por algum processo seletivo no emprego, pode ser que dê bom aí pra vocês. E eu tô aqui torcendo pra que vai dar. Pra quem trabalha, muita comunicação no seu meio de trabalho. E pode ser que chegue algumas notícias aí pra vocês que vocês têm que entender, absorver, conversar. E pode ser também alguma coisa aí de uma promoção, alguma coisinha aí que vai chegar pra vocês de maneira positiva, tá bom? Então, saiba receber as notícias, tá? Vamos agora pra família. Carta da cigana. Nesse mês aí de agosto, né? É o momento de vocês aí estarem mais com a família de vocês, sentirem a família de vocês, se doarem, né? A cigana, ela fala muito de sentimento com o próximo. Então, é o momento de vocês cuidarem dos seus, estarem perto dos seus, tomarem cuidado como vocês falam com a família, porque geralmente, quando sai a carta da cigana, a gente tem que se atentar muito com a maneira com que a gente fala, de maneira muito ríspida. Então, é o momento de vocês falarem, mas, sabe? Escute a intuição de vocês, de repente, pode ser que alguém na família de vocês estejam passando por alguma necessidade, e aí pode dar aquela apontadinha aí, vocês já sabem como resolver, tá bom? E, no geral, veio a carta da âncora. Mesa de instabilidade, de vocês sabendo o que vocês têm que fazer na vida de vocês, porém, Ares, toma cuidado aí com o sedentarismo, com a preguiça. Sabe quando, ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço? Não é amanhã não, é hoje. Vocês fazem hoje, tá bom? Mês de agosto abençoado pra vocês. Vamos agora para o signo de touro, energia de touro, a carta do o rebelde. Hum, o que vocês estão fazendo aí, hein, touro? Deus do céu, carta do rebelde. Vamos lá. Vamos aqui para os campos para touro. Amor, trabalho, família e o geralzinho pra vocês. Vamos lá. Começando aqui, carta do rebelde, né? Mês de agosto aí, pra vocês tomarem cuidado com a rebeldinha, como já diz o nome da carta, né? Não adianta bater o pé, se fazer de louco, não. Sabe? Quando a gente age com rebeldia, geralmente a única pessoa que está perdendo é a gente mesmo. Então, saiba ser consciente, saiba amadurecer algumas questões na vida nesse mês de agosto, touro, pra que vocês não fiquem aí sendo conhecidos como chatos, as pessoas que não querem fazer nada, as pessoas vão acabando que não saem com vocês. E é chato isso, tá? Então, abra os olhos, tá? Vejam as possibilidades que vocês têm na vida de vocês, touro. E vibrem no positivo, sabe? Saibam aceitar algumas coisas, por mais difícil que sejam, né? A carta do rebelde, eu acho que ela se encaixa também um pouco com vocês, né? Porque touro é um signo meio que, como é que eu posso dizer, é teimoso, né? Então, vocês ficam difícil de ir, difícil de desentalar. Então, calma. Pra que tanta rebeldia em colocar a sua vontade e querer que ela seja aceita? Às vezes a do outro também é boa, ou às vezes vocês conseguem fazer aí um plus e colocar as duas, tá bom? Vamos agora pra touro no amor. Hum, carta das alianças. Pode ser aí, touro, que se vocês estão namorando, né? Ou tem algum crush aí, pode ser que esse relacionamento aí passe pra um patamar mais sério, né? Momento aí de muito amor, de muito romantismo. Para os casados, momento de novos votos, né? De fazer novas juras de amor, de se declarar mais pro seu parceiro. É um momento de muito amor, né? A carta das alianças, ela fala de união, de parceria, né? De vocês estarem entrelaçados com a alma gêmea de vocês, né? Com quem vocês amam de verdade. Então, é um mês aí de muito amor pra vocês, tá bom? Vamos pro trabalho. Carta da âncora. Mesa aí de estabilidade profissional pra vocês. É... É um momento onde vocês estão firmes aí, nada acontece, sabe? As coisas estão estáveis. Então, vocês estão seguros aonde vocês estão. A única coisa que a gente tem que falar dessa carta aqui é pra vocês tomarem cuidado com o quê? Com a preguiça, tá? É... Imposto... Imposto tergar algumas coisas aí que vocês, de repente, não querem... Não é que vocês não querem. Vocês não estão vendo o momento de fazer. Então, é o momento de vocês pararem e fazerem assim Opa, já tá na hora. Senão, vocês acabam perdendo o timing da coisa. Então, não é o momento, tá? Pra quem está sem emprego, é esse conselho que eu dou. Não fique aí mais parado, tá? Comece a se mexer. Comece a fazer as coisas aí. Comece a buscar algumas coisas pra vocês. Pro lado mais positivo pra vocês começarem a andar aí, tá? Que tá há muito tempo parado. Então, já deu tempo aí de vocês arrumarem as velas do barco, tá? Comece a buscar pequenas coisinhas pra vocês fazerem Pra vocês começarem a se movimentar, tá bom? Família, carta do navio, mudanças aí na família de vocês. Pode ser que vocês estejam pensando em fazer mudança de casa, mudança de cidade. E é o momento pra isso, né? De vocês vibrarem nas mudanças da vida de vocês. É o mês de agosto de mudanças, de muita positividade, de muito sentimento, de alguém aí da família de vocês que pode estar longe retornando pra vida de vocês ou alguém que vocês estejam brigados, vocês fazendo as pazes aí. Então, é o momento de esperar alguém voltar, né? E de fazer as mudanças necessárias na vida de vocês, tá bom? E o conselho geral veio com a carta da foice. Touro, momento aí de vocês fazerem transformações na vida de vocês, tá? Separar o joio do trigo. Entender que a gente tem que fazer, muitas vezes, um corte na nossa vida pra que as coisas, elas comecem a vibrar de outra maneira, tá? Não dá mais pra viver no mesmo padrão, com os mesmos conceitos, com a mesma ideia. Já tá dizendo aqui, ó, com vocês, a carta do rebelde. Momento de vocês mudarem a maneira com que vocês agem, com a maneira com que vocês pensam. Por quê? Porque, de certa maneira, vocês só estão se machucando cada vez mais. Então, comecem fazendo aí mudanças pequenas na vida de vocês, mas muito importantes. Um mês abençoado pra vocês, Touro. Vamos para o signo de gêmeos. Vamos pra energia de gêmeos. Geminianos, a carta da abundância. Maravilhosa essa carta. Gosto de muito. Vamos aqui baralhar pra gêmeos. Baralhando para o signo de gêmeos. E vamos pegar as cartinhas pra vocês, gêmeos. Vamos lá. Amor, trabalho, família, em geral. Vamos lá. Já vou explicando pra vocês aqui a carta da abundância, né? Momento aí de vocês desfrutarem da melhor coisa do mundo, né? A abundância. E quando a gente fala de abundância, meus amores, a gente não tá só falando das coisas materiais, não, tá? Eu tô me referindo à abundância de espírito, à abundância de alegria, do estado de estar abundante. Então, é aquele momento também agora de vocês começarem, meus amores, a distribuir pros outros tudo que vocês já receberam, tá? Não adianta a gente ser abundante e não retribuir ao próximo, tá? Então, aí é o momento de vocês curtirem tudo que vem chegando pra vocês com muita facilidade, as energias positivas, vocês se sentindo numa alegria plena, numa felicidade plena e passando isso pras pessoas também, que é o mais importante. Então, nesse mês aí de agosto, gêmeos, vocês vão estar na abundância plena em todos os sentidos. É um mês de muita sorte pra vocês, tá bom? Vamos pro amor. Jesus, olha aqui vocês também, hein? Mês aí de agosto aí com a aliança. Se vocês estão aí no relacionamento sério ou aí com um crush, pode ser que esse namoro vire alguma coisa mais séria pra vocês, tá? É o momento aí de vocês se declararem pra pessoa que vocês amam, pras pessoas que vocês estão aí ao lado e é aquele momento onde, se vocês estão casados de vocês, retomarem os votos, né? Falarem tudo que vocês amam, tudo que vocês sentem pra outra pessoa. Solteiros, esse mês de agosto aí pode ser que vocês conheçam pessoas, conheçam sua cara metade, a pessoa que você vai ter afinidades, né? Que vocês vão ser os parceiros, né? As parcerias de sucesso. Então, um mês muito positivo pra vocês. Vamos para trabalho. Trabalho com a carta da árvore. Desculpa, a carta do jardim, me perdoem. Amados, momento aí de vocês fazerem um network, né? De vocês aí se comunicarem, se mostrarem mais no mercado de trabalho. Mesmo se vocês estão aí trabalhando, pode ser que tenha uma estabilidade aí, vocês queiram fazer algumas mudanças na vida de vocês. E vocês aí, muito quietinhos, sem comunicação, acabam não, né? Não fazem defeito. E o que eu falo, né? Gêmeos é o signo da comunicação. Então, vocês precisam falar, vocês precisam se comunicar, vocês precisam interagir com as pessoas. Então, momento aí de vocês fazerem uma limpeza aí nos contatos de vocês, darem aquela olhada pra quem pode ajudar vocês profissionalmente e seguirem a vida, né? Pra vocês que estão trabalhando, comecem a se comunicar mais com as pessoas, se mostrar mais interessado na sua vida profissional, profissional, que é o importante, tá? Pra quem tá desempregado, é isso aí que eu falei, o network, né? Faça aquela listinha ali pra ver quem consegue te ajudar, pra vocês aí começarem a movimentar a vida de vocês e começar a chegar em emprego, tá? Não fiquem parados. Família. Eita, carta da cigana. Momento aí de vocês ouvirem a intuição de vocês, estarem sempre prontos pra ajudar o próximo, não se fecharem muito em vocês, momento de vocês se doarem aí pra família de vocês. E também tomarem cuidado com a maneira com que vocês falam, gêmeos. Às vezes a gente pode falar algumas coisas que são ríspido pros outros, então é o momento da gente prestar bastante atenção em como a gente fala com as pessoas, tá? E o geral é a carta dos pássaros, que é lógico, né? Carta da comunicação pra vocês. Vejam a maneira com que vocês estão se comunicando, gêmeos. Às vezes vocês estão falando A, a pessoa tá entendendo C, daqui a pouco vai chegar Z pra outra. Então é o momento de vocês aí se fazerem entender. Não adianta falar, 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 gastar todo o seu português, e no final ninguém entender nem o que vocês querem. Então é o momento de vocês prestarem mais atenção na maneira que vocês se comunicam, de vocês curtirem mais a vida, tá? As pequenas coisas da vida nesse mês de agosto. Não vale a pena ficar fechado achando que tá tudo uma porcaria. Não, vocês têm um sol maravilhoso que nasce todos os dias. E se não tem um sol, às vezes o tempo nublado vale muito a pena também. Pra quê? Pra vocês pensarem, raciocinarem e verem as coisas que vocês precisam fazer, tá bom? É um mês de agosto bem abençoado pra vocês. Vamos para o signo de câncer. Cânceria nos é a energia das possibilidades. Vamos embaralhar para o signo de câncer. Vamos ver o que que vem de amor, trabalho. Amor, trabalho. E buguei. Amor, trabalho, família e... Meu Deus! E o geral, desculpa. Vamos lá. Amor, trabalho. Família e já leio o geral junto. Vamos lá. Amores, a carta da possibilidade pra vocês, arianos, falam pra vocês se abrirem para coisas novas na vida de vocês, tá? Não vale a pena ficar vibrando apenas numa coisa só, tá? Vocês têm que entender que a vida, ela é em movimento. E se vocês se fecham só numa coisa, vocês acabam se impossibilitando de conhecer novas coisas. Então, nesse mês de agosto, arrisquem a conhecer coisas novas, pessoas novas, lugares diferentes, empregos novos. Se arrisquem, tá? Não é o momento de vocês se fecharem, não, tá? É o momento de vocês trabalharem bastante a maneira ampla aí na vida de vocês, tá? E que vale muito a pena, falando nisso, tá? Amor pra vocês. Eita, carta do urso. Mês aí pra vocês tomarem cuidado com os ciúmes, né? Vão estar muitos ciumentos esse mês aí, câncer? Calma. Olha a possessividade, olha o excesso de cuidado. É o momento de vocês tomarem cuidado aí pra vocês não sufocarem quem está com vocês, né? Então, tenham consciência de que cada um é cada um, né? Independente, cada um tem a sua individualidade se vocês estão casados ou tem um namoro, né? Então, vejam aí nessa possibilidade vocês acabarem aí não arrumando alguma briga no meio do percurso, tá? Então, cuidado. Para os solteiros, cuidado com relacionamentos abusivos, com pessoas tóxicas que podem aparecer no meio do seu percurso. Não é um mês muito ligado pro amor, não, tá? É um mês mais pra, de repente, vocês só curtirem câncer e darem ara, tá? Porque se começar aí e ver, né? São relacionamentos muito tóxicos que podem vir a acontecer. Então, cuidado, tá bom? Vamos pro emprego. Carta do cigano. Mesa aí de coragem, de vocês mais responsáveis, mais conscientes, mais racionais, né? Na parte de emprego. É o mês de vocês colocarem o pé no chão e ver a realidade com que vocês estão vivendo. Se vocês são desempregados, comecem a procurar. Sejam racionais. O que vocês querem fazer na vida de vocês, câncer? Querem trabalhar com uma coisa? Querem trabalhar com outra? Então, vale a pena agora vocês pegarem e serem racionais. Nada de ficar viajando. Ah, é porque eu quero abrir uma... Não, não tem como. Vocês precisam começar por baixo. Então, dê os primeiros passos. Pra vocês que estão empregados, é o momento de manter a racionalidade e não... E não querer tirar proveito de uma situação, sabe? Sejam aí leais, sejam justos com as coisas e corajosos pra pequenas mudanças que podem vir a acontecer, tá bom? Carta da família. Eita, todo mundo vai sair com a carta da cigana na família? Momento aí de vocês estarem com a família de vocês, ouvirem as pessoas, se doarem, tomarem cuidado com a comunicação. Vou falar isso pra todo mundo, tá? Porque a carta da cigana é porreta, tá? Em questão de comunicação, por quê? Porque fala o que quer mesmo, tá? Então, cuidado pra não machucar, tá? Dá uma segurada aí. E escuta a intuição, tá? Vocês, signos de câncer, são muito intuitivos. Pode ser que alguém da família de vocês seja precisando de alguma ajuda e vocês pesquem no ar, tá bom? E o conselho geral veio com a carta do coração. Agosto aí pra vocês se amarem, se cuidarem, fazerem tudo com amor. Presta atenção no que vocês estão fazendo, câncer. Não faz as coisas tudo correndo, sabe? Não. Coloca amor, coloca carinho, coloca atenção. Se ama, se cuida nesse mês. Lembre-se, câncer, que vocês são o primeiro amor de vocês. Depois, vocês aí conversam com o outro, tá bom? Mês abençoado pra vocês. Vamos para o signo de leão. Leoninos, carta do forasteiro. E vamos ver as energias. Eita! Pra vocês, leão. Pra vocês, leão. Que é o dono do mês, né? Praticamente até o dia 22 de agosto. São os donos do mês. Amor. Trabalho. Família. Leão, veio pra vocês a carta do forasteiro, tá? E essa carta aqui, ela falou o seguinte. Cuidado com vocês aí, é... Ficarem achando que vocês estão presos numa situação que vocês não estão, tá? Por muitas vezes, a gente tem vontade de sair de alguma coisa, de fazer as coisas, de andar, caminhar, fazer coisas novas na nossa vida e a gente acaba colocando amarras na gente, tá? A carta do forasteiro, ela fala muito assim, né? De vocês terem a vontade de viver uma coisa, mas vocês acabam mesmo se segurando. Vocês criam amarras dentro de vocês que vocês acabam se sabotando. Então, o mês de agosto aí pra vocês viverem, tá? Tirem as amarras que vocês mentalmente colocaram nos braços, nas pernas de vocês e vão viver, vão conhecer o mundo, vão analisar as coisas, vão ver as pequenas coisas da vida. Valorizar os pequenos momentos que a vida tem pra nos oferecer, tá? Vale muito a pena. Muitas vezes a gente fica tão fechadinho num ponto que a gente não quer, né, ver. Então, é o momento de analisar tudo isso daí. Tá bom? Então, solta as amarras. Amor, carta do cigano. Mês aí pra vocês serem racionais na parte do amor, tá? Não é um mês de ficar viajando muito, não. Tanto pra quem tá casado, como pra quem tá solteiro, é um mês de racionalidade, de vocês serem justos. Vocês não vão estar muito com paciência pro mimimi, não. Então, é aquele negócio. Cuidado pra não respeitar o seu parceiro ou a sua parceira, que está ao seu lado. Não tem culpa por este momento que você vai estar passando, tá? Sejam dedicados, sejam amigos, sejam parceiros, tá? Sejam leais, tá? Neste mês de agosto, que é o mais importante. Para os solteiros, pode ser que apareça, né? Para os solteiros, pode ser que apareça alguém no caminho de vocês, sim, né? Com toda sensualidade, mostrando a sua boa lábia. E fazendo aí, deste mês de agosto, um mês mais tranquilo, tá bom? Vamos para o mês de trabalho. Carta da âncora. Leão, mês aí de estabilidade profissional, de vocês sabendo onde vocês querem chegar profissionalmente. É um mês bem estável, tá? Então, assim, para quem está trabalhando, não tem muita modificação, não, tá? É um mês bem tranquilo, com as coisinhas, sem, sabe? Tranquilo. Vocês não vão ter problemas nesse mês aí, nem questão de trabalho, tá? Para quem está procurando emprego, é o momento de vocês se mexerem, tá? Tira essa âncora aí do fundo do mar e bora colocar currículo aí no mercado para vocês começarem a correr atrás, tá? Porque tem uma boa energia de aparecer alguma coisa para vocês, tá bom? Vamos agora para a família. Carta da montanha. Mês aí com algumas dificuldades na família de vocês, né? De repente vocês já estejam perdendo meio que o foco de deixar alguma situação que está pesada para vocês. Então, é o momento aí de vocês focarem. Foca nos objetivos. Foca em como vocês querem a família de vocês. Foca em ajudar, em ser útil, né? É o momento de vocês pensarem bastante nas coisas que vocês querem fazer na vida de vocês em questão família. Quais são os progressos que a família de vocês, os progressos que vocês querem que a família de vocês alcance. E aí sim, vai trabalhando. Vai trabalhando, vai trabalhando. Preste atenção. Cuidando com as coisas que a família falar com vocês para não se desistir. Bom, meu Deus. Para vocês não se desestimularem, tá? É o momento de vocês terem paciência também, tá bom? E a carta conselho veio com a carta das nuvens, né? O geral para vocês. É o mês aí para vocês tomarem cuidado com as decisões, tá? Pensa mil vezes antes de tomar qualquer decisão, tá, Leão? Porque vocês vão estar com uma estabilidade emocional muito grande. Então, é aquele momento de vocês darem uma paradinha, respirar, nada de tomar nenhuma decisão precipitada, porque vocês podem vir a se machucar, tá? E em questão de dinheiro, de repente, se alguma coisa mexer com o dinheiro, não empreenda, tá? Deixa passar o mês que vai ficar melhor, tá bom? Vamos para o signo de virgem. Virgineza, a carta da integração. Vamos emparalhar para o signo de virgem. Amado, se vocês estão gostando das tiragens, deixa o seu like, tá? Curte o vídeo. Compartilha com os amigos, tá bom? Vamos lá. Amor, trabalho, família e geral. Amores, primeiramente veio a carta da integração, né? O momento de vocês estarem integrados com vocês, tá? É o momento de vocês fazerem as pazes com vocês mesmos, de vocês aceitarem o seu lado sombra e o seu lado luz, tá? Nada melhor do que a gente aceitar que tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós estamos mal. Não adianta a gente ficar aí se culpando por de repente fazer alguma coisa errada ou ter deixado alguma coisa passar, sabe? Ou ter sido desatento. Não, gente. Precisa-se entender que nós somos duas pessoas. E se a gente se unir e entender que nós somos o lado luz e o lado sombra e nós habitamos no mesmo corpo, nós estamos nos aceitando como nós somos. Então, se aceitem... Eu costumo dizer, meus amores, que a perfeição é uma coisa que ela não existe. A gente vem aperfeiçoando todos os dias, mas ficar perfeito, 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 infelizmente, a gente vai ficar aí na frustração, tá? Então, se aceitem nesse mês de agosto aí, tá bom, virgem? Aceitem que por mais que a gente quer ser uma coisa, nós não vamos ser, tá? Então, façam as pazes com vocês mesmos. Deixem de vocês se julgarem tanto. Vocês se julgam muito, né? São pessoas que se julgam pra caramba. Então, calma. Calma, calma. As coisas vão melhorar, tá bom? Amor com a carta da lua. Cuidado com as ilusões, né? É um mês de bastante romance, de vocês aí se entregando de corpo e alma pro ser amado, pra ser amada, mas é um momento de vocês deixarem o pé no chão. Cuidado pra ficar sonhando demais. É um momento de vocês verem aí, virgem, que por muitas vezes tem que se entregar, meu Deus do céu, tem que se entregar com cautela, com cuidado pra vocês não se machucarem. Então, passe aí, tô falando pra quem tem namorado, tá? Dê uns passos aí, sabe? Devagarinho, não se jogue de cabeça pra que vocês não se machuquem, tá? Escuta a intuição de vocês que elas podem te ajudar nesse mês. Pra quem está casado, tem alguma coisa aí obscura no meio do percurso, tá? Não é traição, mas pode ser que você esteja mais quieto, não querendo se mostrar muito, sabe? Querendo se colocar mais na defensiva. E ficar mais quietinha na sua. Por outro lado, você vai estar num mês que você só vai estar querendo uma outra coisa, se é que vocês medirem, se vocês não entendem, entendeu? É um mês de muita sedução, de muita excitação, então vocês vão estar pra isso. E fora que é um mês de bastante fertilidade, e é um mês também de bastante intuição. Então vocês vão estar assim, ai, fulano de tal, tá afim de fazer tal coisa, fulano de tal, tá afim de fazer tal coisa. Então vá lá e faz, tá bom? Não se preocupa não. Carta do trabalho, carta do urso. Amores, mês aí pra vocês trabalharem bastante, usarem a garra, focarem, tá? Nada de preguiça, tá? Nada de babucear a preguiça de vocês não, tá? No momento de vocês pegarem e correrem atrás. Pra quem tá trabalhando e pra quem tá desempregado, tá? No momento de se mexer. Carta da família, carta da... Carta da família veio com carta da árvore. Momento aí de vocês buscar as raízes de vocês com a família de vocês, de conversar, de dispor de momentos de muita alegria. De repente aí se comunicar com pessoas mais velhas, né, da família de vocês, que aquelas pessoas que vocês gostam. Os livros, né, as pessoas que você julga que são muito importantes, então vocês de certa maneira precisam pegar suas raízes, conversar com elas. Se você já não tem mais, né, conversa mentalmente, né? Carta da espiritualidade também, senta um pouquinho, conversa com quem já tá morando lá no céu, que eles também vão te ajudar. E a carta da árvore, ela tem uma carta pra falar de frutos, né, de de repente aí fertilidade na vida de vocês. Então, é o momento aí de vocês tomarem cuidado, caso vocês queiram engravidar, tá? Então pode ser aí que dê um aumento de família. Vamos aí com o conselho geral, é a carta da carta. Momento de vocês se comunicarem, trabalhem a comunicação, receber notícias. É o mês de vocês estarem abertos pra essas notícias, tá? Pode ser boas ou más, a gente tem que estar sempre preparado para elas, tá? Então, estejam preparados pra que podem vir a chegar nesse mês de agosto pra vocês, tá bom, Virgem? Ótimo mês pra vocês. Vamos para Libra. Librianos, carta do isolamento glacial. Estão sofrendo, Libra? Vamos embaralhar pra Libra. Essa carta aqui, opa, já virou aqui, peraí. O amor. Eita, virou duas, então não vou aceitar não, tá? Virou duas cartinhas aqui, só vou colocar lá de volta. Então, vamos lá. Vamos embaralhar, vamos pegar as energias para Libra. Libra. Amor. Trabalho. Família. Geral. Vamos lá. Librianos, carta do isolamento glacial como a energia do seu mês, tá? Aceita que por muitas vezes a gente precisa sofrer, tá? A gente precisa quebrar essa coisa que tá dentro da gente, que nos faz mal, pra que amanhã a gente renasça melhor, tá? Então, se é aquela coisa assim, se vocês tiverem vontade de chorar o mês inteiro, chora o mês inteiro, pra que setembro seja o mês melhor pra vocês, tá? Não vale a pena ficar aí querendo esconder, sabe? Querendo se fazer de muito forte, sabe? Não. Então, todo mundo tem as suas fraquezas, Libra. E é natural que vocês também. Então, aceita esse momento de estabilidade, esse momento de vulnerabilidade de vocês e deixa que as coisas elas vão se ajeitando por si só. É o mês que vocês vão se sentir mais solitários, mais sozinhos, incompreendidos, tá? Então, é o mês aí que vocês podem querer, de repente, chamar um pouquinho mais de atenção, então, cuidando com as brigas, pra que as coisas não saiam no controle, tá bom? Vamos ver a mãe pra vocês, Libra? Carta da árvore. Momento aí de família, né? De vocês terem paciência com o ser amado de vocês. De vocês, de repente, começarem a plantar frutos, né? De iniciarem uma família, né? Pode ser que nesse mês aí, quem esteja namorando, peça, né? Faça aquele pedido de casamento, pra aumentar a família. Começar novas raízes, né? Começar novos frutos, né? Colher novos frutos na vida. Então, é o mês de muito amor, né? A carta da árvore fala, né? De amor, de frutos, da gente se doando pro próximo, da gente amando, da gente respeitando. Tendo paciência, né? Doando mesmo, né? Quando a gente tem uma árvore que a gente plantou, o que a gente precisa fazer pra essa árvore crescer? Ser forte, né? Da água, da amor, da carinho, da atenção. Então, é tudo que a gente faz com o nosso amor também. Pra vocês que estão solteiros, pode ser que apareça alguém no seu caminho também, tá? Alguém aí que pode querer criar laços com você já, né? Já pensando muito na parte aí de vocês começarem uma família. Muito positivo isso. Libra, carta do sol pro trabalho. Um momento de muita sorte, de muito dinheiro, né? Aparecendo, né? Trabalho, vindo. É muito que vocês não vão ficar parados muito tempo, não, nesse mês de agosto, tá? Então, vocês estão vibrando aí na sorte. Se vocês estão buscando emprego, vão ter coisa positiva nesse mês aí, tá? Então, se preparem. Pra quem tá empregado, pode ser que tenha uma promoção de emprego, né? Se vocês têm um negócio próprio, pode ser que os negócios, eles comecem a aumentar. Então, quer dizer, o fluxo de dinheiro vai entrar pra vocês. Então, é um mês muito positivo. Pra família, carta da carta. Alguém vai se comunicar com vocês aí, hein? Alguém vai mandar uma notícia. Pode ser alguém que esteja longe. Que venha te dar uma notícia. Que vá conversar. Que peça ajuda. Que esteja precisando de vocês, né? Então, é um mês aí de vocês se comunicarem com os seus parentes. De vocês conversarem, de receber notícias. E assim, né? Cuidado, né? Porque sempre quando a gente vai, sai a carta da carta, a gente sempre fala que tem as notícias positivas e tem as notícias ruins, né? E também tem os pedidos desejados e os indesejáveis. Então, cuidado que pode ser que apareça alguma coisa no meio do caminho. Tá bom? Vamos aí com o conselho geral que veio com a carta do navio. Pedindo pra vocês fazerem mudanças na vida de vocês, tá? Vai ser um mês de agosto de muitas mudanças, principalmente interiores, né? Vocês estão vibrando aí no isolamento glacial, muito sentimento passando dentro de vocês. Então, assim, não tenham medo do novo, tá? Primeiro sinal de mudanças, corre pra ele. Por quê? Porque é um momento que vocês vão vibrar muito no positivo. As coisas tendem a mudar da água pro vinho. A carta do navio, ela traz sorte, né? E mudanças muito bruscas na vida de vocês. E são mudanças que vão vindo aí pro resto da vida de vocês. Que fazem assim, nossa, senhora, vai ser da graça a Deus que aconteceu tal coisa na minha vida que agora eu andei pra frente, tá? Então, é o momento de vocês se aprofundarem aí nas mudanças da vida de vocês, tá bom? Um mês muito abençoado pra vocês. Tá bom, Libra? Vamos agora para o signo de escorpião, né? Escorpianos, a sua vez. A carta da compreensão. E vamos embaralhar para escorpião. E quais são as energias para o seu mês, escorpião? Amor, trabalho, família e um geral. Bom, saiu pra vocês, escorpianos, a carta da compreensão. O momento de vocês se entenderem, né? De vocês se aceitarem. De compreender o porquê que as coisas estão acontecendo na vida de vocês de tal maneira. A carta da compreensão, ela fala assim. Não adianta vocês ficarem parados quando as coisas acontecerem, tá? Sem entender o motivo. E nem se esforçarem pra tal coisa acontecer na vida de vocês. Então, é o momento de vocês saírem da gaiola. Se jogarem, compreender a vida, entender aonde vocês querem chegar. O que que vocês querem ser da vida de vocês. Não adianta vocês ficarem vendo a vida de vocês passarem assim. E vocês não entenderem o porquê que vocês estão passando por isso. Gente, é muito simples que a vida, ela não tem um manual de instrução, tá? E por muito menos a gente acaba, às vezes, se tropeçando. E se a gente compreende as situações que nós estamos passando. E a gente compreende que nós temos que evoluir na nossa vida. A questão sofrimento, ela acaba sendo exterminada na vida, né? Por quê? Porque a gente sabe que o sofrimento, ele vai aparecer em algum momento na nossa vida. Mas se a gente sabe lidar com ele, a gente não vai se machucar tanto. A gente não vai deixar as coisas acontecerem tanto. Então, nesse mês aí de agosto, o escorpião trabalha a compreensão. O entender as coisas. O não apenas se colocar como vítima das situações. E ser como protagonista das coisas que estão acontecendo na sua vida também. Toda a ação, ela tem uma reação, tá? E se alguma coisa aconteceu, é porque você também fez alguma coisa. Então, trabalha isso, tá bom? Vamos ver vocês no amor? Hum, carta do cão. Carta de companheirismo, né? Pessoas aí juntas, amizades. Momento de vocês se encontrarem, né? Pode ser que vocês encontrem aí uma pessoa que vai ser o belo do parceiro, né? Pode, de repente, vocês podem aí estar conversando com uma pessoa na vida de vocês. Que você julga uma boa amiga. E ela pode aflorar alguma coisinha antes de vocês e dê início a alguma coisa. Pra quem já tem aí um relacionamento, é o momento de vocês saberem que vocês estão com a maior parceria da vida de vocês. É o momento de vocês se divertirem, de vocês curtirem, de vocês estarem juntos mesmo, sabe? Fazer aquela parceria ferrada mesmo. É o momento, tá? Então, é o mês de agosto pra vocês, escorpionas, de muita alegria, de muita paz, de muita cumplicidade com o seu par, tá? Seja vocês casados ou apenas namorando, saibam que é o mês pra vocês se divertirem pra caramba. E vocês que estão solteiros aí, pode ser que apareça sim alguém no caminho de vocês que vai despertar essa parceria, essa parceria de sucesso. Ou se vocês têm algum amigo aí que pode ser que já estejam dando um flirt, viria aí alguma coisinha pra vocês, tá bom? Trabalho, carta do caixão, momento de fazer encerramentos, né? Vejam aí que alguns de vocês podem ter um novo recomeço na vida profissional, tá? É ruim? De certa maneira é, né? Porque a carta do caixão, ela fala uma carta de encerramento. Então, pode ser que algum de vocês passe por algum desligamento na empresa onde vocês trabalham, tá? Calma, gente, não se apavora. Pode ser, tá? É uma previsão, tá? Como também pode ser alguma mudança de cargo, tá? Mas vejam uma finalização de um ciclo pra vocês aí que estão trabalhando, tá? E, então, estejam preparados, tá? Pra qualquer tipo da finalização. De repente, pode ser uma finalização pra um novo início, tá? Uma nova coisa acontecendo na vida de vocês. Pra quem está desempregado, vejam sim agora um novo início, novas coisas acontecendo na sua vida, tá? É o momento aí de vocês surgirem, de vocês renascerem. Então, hora de botar a cara de vocês no mercado de trabalho e aparecerem, tá? Não fica aí, ai, vai cair do céu. Não. O momento de mandar currículo, carta, não sei quem, porta a porta, como vocês quiserem. Mas é um momento de novidade pra vocês, tá bom? Família. Carta da lua. Momento aí de estabilidade familiar, muitas brigas, pessoas aí meio radioativas, sabe? Todo mundo com os nervos a for da pele, tá? Então, é o momento de vocês tomarem cuidado pra vocês não brigarem entre si, tá? Mantenha calma, paciência. No primeiro sinal de briga, sai correndo, tá? Não fica aí se estressando, não, que não vale a pena, tá, escorpião? Não vale a pena. E é um mês aí, tá, pra vocês ouvirem bastante intuição. Então, cuidado, tá, com o andamento da casa, com pessoas que entram, com o que vocês escutam, tá? Então, estejam ligados. E o geral, veio a carta da foice também, pedindo pra vocês fazerem transformações na vida de vocês. Não adianta mais ficar vivendo com o mesmo pensamento, com os meus ideais, da mesma forma. Tem que evoluir, gente. Se a gente não evolui, a vida vai fazer por si só. E aí não vai ser nada agradável. Então, enquanto a vida tá te mostrando que você tem a possibilidade de evoluir por si só, faça as mudanças necessárias na vida de vocês, tá? É o momento de vocês fazerem as mudanças necessárias, tá? Então, vale a pena aí parar um tempinho, fazer aí a lição de casa da vida de vocês, separar o joio do trigo, o que vocês querem levar pra amanhã, do que vocês não querem se transformar, tá bom? No mês de agosto, muito favorável pra vocês, que o Papai do Céu proteja, tá bom, escorpião? Vamos para o signo de Sagitário. Sagitário, Sagitário, é carta do condicionamento. Não sei porquê, mas eu sempre acho que essa carta tem a cara de Sagitário. Não sei porquê. Vamos ver qual é a energia. Não briga comigo não, Sagitário, pelo amor de Deus. Vamos para o signo de Sagitário. Vamos puxar aqui a energia pra vocês. Vamos lá. E as energias para Sagitário, no amor, trabalho, família e geral. Bom, vamos lá. Carta do condicionamento pra vocês. Meios aí pra vocês serem o que vocês são, tá? Por muitas vezes a gente acaba vestindo uma carapaça, uma máscara, pra gente se fazer de bom, pra gente ser aceito, né, na sociedade, ser aceito em algum círculo aí que nós vivemos. E, na verdade, não é assim que a gente tem que viver, né? As pessoas, elas têm que gostar da gente da maneira com que a gente é. E simples assim. Se vocês estão tendo que vestir uma carapaça pra pessoa gostar de vocês, primeiro que vocês estão mentindo pra vocês mesmos. E outro que a pessoa não tá gostando de você, né? Ela tá gostando de uma figura que vocês estão inventando. Então, assim, não tentem entrar em grupos nesse mês que vocês não fazem parte, sabe? Que vocês têm que ficar se modificando entre em grupos que vocês estão 100% sendo aceitos, tá? E eu falo da carta do condicionamento porque a carta do condicionamento, ela fala que é um leão no meio de um monte de ovelhas. Então, ele está se condicionando a ser uma ovelha, sendo que ele é um animal completamente diferente. Então, por muitas vezes, a gente tem que, sim, entender que nós temos que aceitar quem nós somos, como nós somos e com o que nós temos muitas vezes. Então, nada de se condicionar esse mês aí a situações, a locais, a pessoas que vocês não combinam e vocês estão apenas forçando uma situação, tá bom? No amor, carta do sol, mês aí de muito amor, de muito romantismo, né? De muita sorte pros casais aí que tem alguém, né? Que são casados e tem namoro. É um mês de muita alegria, de muita prosperidade de vocês, se curtindo de vocês, se amando. E se vocês estão aí solteiros, é um mês que vocês podem conhecer alguém, tá? Muito especial. Trabalho, carta do chicote, mês de muito trabalho, hein? Sagitariano, trabalha, 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 mas é o momento de vocês trabalharem com consciência. Cuidado, tá? Me veio aqui rapidinho pra falar pra vocês, pra vocês tomarem cuidado com essa carta do chicote no trabalho, pra vocês não ficarem se sacrificando em excesso, tá? Tem um momento que a gente tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer, mas também a gente tem que entender que a gente tem até o limite nosso, tá? Então, nada de ficar também se flagelando, se punindo em relação a alguma coisa, não, tá? O momento aí de vocês serem conscientes com vocês também, tá? Família, carta dos caminhos. Caminhos abertos, né? Muita alegria, muita positividade. Vocês tendo uma boa comunicação, tendo uma boa fluidez com a família de vocês. Não vejo nada que desabone, tá? É o momento também, de repente, aí que vocês podem estar pensando praticamente todo mundo no mesmo jeito, né? No mesmo caminho, tá? Na mesma sintonia. Então, um mês aí de muita positividade, né? Na questão de família pra vocês, tá? E, caramba, carta da foice, mais um signo que precisa fazer transformação. Gente, vamos mudar, né? Eu sei que por muitas vezes é melhor a gente viver num padrão, né? Pra gente não se machucar, pra gente não, sabe? Mas a gente precisa, por mais dolorido, por mais sacrificante que seja, fazer os cortes na nossa vida. Se desvincular de pessoas que já não prestam, de situações que já não cabem, de coisas que, sabe, é o momento. Então, bora trabalhar as transformações da vida. Bora cortar nada, cortar as coisas que não fazem mais efeito na vida de vocês, que só estão atrapalhando, tá? Bora trabalhar isso daí, tá? Um mês muito abençoado pra vocês, Sagitário. Vamos agora para o segundo de Capricórnio. Capricornianos, a carta da repressão. Eita! O que que tá acontecendo com vocês, hein, Capricórnio? Vamos puxar as energias pra vocês. Carta forte, né? Vamos lá, quais são as energias? Para o mês de agosto, para o fim de Capricórnio. Amor, trabalho, família e geral. Vamos lá, Capricórnio. Carta da repreensão, né? Vocês aí estão se punindo, vocês estão aí se auto-flagelando. Acabei de falar de auto-flagelação com o signo do Sagitário. E vocês estão fazendo o mesmo com vocês, né? Vocês estão se repreendendo, sabe? Se segurando pra fazer as coisas que vocês querem. Sabe quando a gente quer muito fazer uma coisa e a gente se coloca, se deprecia da pior coisa possível, se amarra e fala assim, eu não quero ver porque eu não quero sofrer, porque eu tenho medo, porque... Pra quê? Pra que se reprimir? Pra que você segurar o que tem dentro de você? Pra que você segurar a alegria, a felicidade? O medo, de repente, de sofrer, de alguma coisa acontecer na vida de vocês? Isso faz parte da vida, gente. Cedo ou tarde, isso vai acontecer novamente na vida de vocês. E não adianta vocês ficarem tomando tanto cuidado. Infelizmente, é apenas a verdade. Não adianta vocês aí pensarem que por conta de algum emprego que não deu certo, vocês não vão mais trabalhar, aí só fica fazendo o biquinho. Por conta de algum relacionamento ruim, vocês não vão mais se relacionar, porque alguém fez besteira na sua parte de relacionamento. Então, vocês têm medo de se relacionar, vocês têm medo de conhecer pessoas, têm medo de se aventurar. E acabam aí reprimindo tudo isso dentro de vocês. Sendo amargos, tristes. Então, é o momento de vocês trabalharem isso daí nesse mês de agosto, né, meus amores? O momento de sair desse buraco onde vocês se enfiaram e conhecer o mundo, conhecer a alegria. A gente pode conhecer pessoas sem se envolver, né, sentimentalmente. A gente pode trabalhar sem se machucar. A gente pode conversar com nossos familiares sem arrumar briga sempre, ou sem, sabe, reprimir o que a gente sente. A gente tem que se orgulhar do que nós somos sempre. Então, neste mês de agosto aí, Capricórnio, trabalha isso, tá? Vamos ver no amor? Carta da Foice. Provavelmente vocês aqui estão sofrendo de amor, né, Capricórnio? O momento de vocês fazendo transformações aí, né? Pra quem tá casado e tem um bom namoro, não tá dando mais certo? Conversa e tenta alinhar. Ou separa. Não dá pra ficar mais triste, não dá pra ficar mais sofrendo, tá? Vai machucar vocês, vocês vão ficar machucando o outro, vai ficar se machucando e não vai andar pra frente. Vocês solteiros, o momento de vocês fazerem a transformação. Será que não tá o momento de vocês se abrirem já novamente pro amor? De fazer essa transformação aí de ter coragem de conhecer alguém? limpar esse coraçãozinho aí machucado, de pessoas que machucaram vocês, que vocês se deixaram machucar. E entender que não é todo mundo que é ruim. Existem pessoas ruins que elas nem pensam no que estão fazendo com a vida do outro. Mas, pensa no positivo. Se dê uma chance, tá bom? Trabalho, eita, cartão da cobra. Amados, cuidado aí, nesse mês de agosto, né? Com fofoca, com brigas, com intrigas, com vocês dando muito ouvido pra pessoas que só querem aí, ó, envenenar vocês, sugar energia. É um mês pra vocês trabalharem aí a parte da aceitação, né? De vocês observarem mais as pessoas e não cair em arapucas aí, tá? Cuidado com a fofoca. Pra quem está desempregado, ainda vejo vocês passando aí pra um momento difícil, mas um momento de transformação. Entenda que as coisas têm que acontecer da maneira que tem, e quando vier o trabalho, ele vai aparecer pra vocês com certeza. Mas vocês precisam se transformar. Vocês estão passando por um aprendizado nesse momento, né? Por isso que, de repente, pode ser que esteja demorando tanto pra aparecer alguma coisinha pra vocês. E vocês tenham aí que aprender alguma liçãozinha importante pra evolução de vocês, tá? Então, vai trabalhando, vai se aperfeiçoando, vai fazendo estudo, vai, sabe? Vai mantendo a cabeça ativa que, se Deus quiser, mês que vem aparece uma coisinha pra vocês. Ou até mesmo esse mês, né? É uma previsão. Vamos para a família. Carta da âncora. Muita estabilidade na família de vocês, graças a Deus, né? Pessoal aí se dando super bem, sem brigas. Um momento de muita alegria, de muita paz. De vocês se curtindo, vocês se gostando, vocês se amando. Pra quem, de repente, tem alguma coisinha de briga com o familiar, vocês se entendendo novamente, né? É um mês muito positivo pro lado da família. E o geral, carta do Ramalete. Mês de surpresas pra vocês. Se deixe surpreender, Capricórnio. Não fica se fechando, não. Saiba o quanto belos, quanto maravilhosos e maravilhosas vocês são. Então, aproveite as surpresas que esse mês de agosto vai dar pra vocês. E aceitem, estejam abertos, tá? É um mês de muita surpresa, de muita positividade na vida de vocês, tá bom? Mês abençoado. Vamos para o signo de Aquário. Aquarianos, a carta do Deixa Ir. E vamos embaralhar pra pegar as energias de Aquário. Amores, tá gostando da tiragem? Deixa seu like aí. Curte meu vídeo, por favor. Vamos lá? Amor, trabalho, família e o geral. Amores, a carta do Deixa Ir pra vocês com a energia do mês. Pedindo pra vocês deixarem ir tudo que não acrescenta mais na vida de vocês. É o momento de te deixar desprender as más amizades, os maus convívios, os maus momentos que ficaram presos na sua cabeça, que não te deixam evoluir. É o momento de aceitar que as coisas precisam ser deixadas pra trás, né? Então, não adianta a gente ficar apegado a tudo que acontece na nossa vida. Simples assim. Então, deixa aí pra que o novo apareça na sua vida, tá? Amor, estabilidade, né? Momento de muita paz, de muita alegria na casa de vocês, na parte do amor, né? Pra quem é casado e pra quem tem namoro. Muita estabilidade, vocês aí super confidentes, tudo tá dando certo graças ao bom Deus. Se vocês estão solteiros, pode ser que apareça alguém no caminho de vocês que vai dar essa estabilidade, tá bom? Carta do Trabalho, carta do Jardim. O momento de vocês se colocarem mais à disposição aí, né? De vocês se mostrarem mais pro ramo de trabalho de vocês. É o momento de vocês limparem aí o jardim pra que novas oportunidades venham a aparecer, tá? Tanto pra vocês que estão trabalhando, como pra vocês que estão desempregados. Não adianta se fechar, né? Achar que vocês estão aí, sabe? Não tem lugar pra vocês no mundo. Tem sim. Basta vocês trabalharem, tá? Família. Eita, carta da âncora. Estabilização total na família de vocês. Um momento de muita alegria, paz, coisas positivas acontecendo, né? Vocês estão bem sólidos, todo mundo calmo, tranquilo. E é um momento de paz mesmo. Então, aproveita aí, tá? E, no geral, carta da torre. Mês pra vocês aí se isolarem, né? Um pouquinho, repensarem nos conceitos de vocês. Em mudanças que vocês podem vir a querer fazer na vida. De vocês repensarem a existência de vocês aqui na Terra, tá bom? Aquário. Antes de vocês pararem e pensarem se vocês estão fazendo as coisas da maneira mais certa possível e se vocês estão sendo felizes. Então, se houver a necessidade de, no próximo mês, vocês saírem dessa torre mudados completamente da água pro vinho, assim seja. Vocês têm que vibrar isso, tá bom? Um bom mês pra vocês. E vamos encerrando com o signo de peixes. Piscinianos, carta da totalidade. E vamos pegar a energia de peixes pra esse mês. Amor, trabalho, família e o geral. Amados, pra vocês saem a carta da totalidade. E assim, peixes, nada de vocês quererem estar mil lugares ao mesmo tempo, tá? Estejam em um lugar onde vocês possam estar por completos. Simples assim. Não adianta vocês quererem se equilibrar e fazer mil coisas ao mesmo tempo. Querer estar em mil lugares ao mesmo tempo, que não vai dar certo. Vocês vão acabar se estrupiando cada vez mais, se machucando, as coisas não andando certo. Então, é o momento de vocês serem conscientes e estarem aonde vocês podem estar por completo. Beleza? Amor, carta da cruz. Momento aí de muita alegria, de muita paz. Pra quem tem relacionamento fixo, né? É casado ou tem um namoro. Um momento aí de vocês muito apaixonados, de vocês aí... Pode ser que vocês venham passando por um momento difícil, né? De brigas. E essas brigas são sanadas aí. E agora vai ficar tudo bem no casal. Pra quem está solteiro, é um mês aí pra vocês ficarem mais calmos, manterem a fé. Acreditar que tem alguém no mundo de vocês que já vai chegar, tá bom? Trabalho, carta da cobra. Cuidado com a fofoca, com as pessoas falando demais na sua cabeça. Cuidado com vocês não se enfiarem aí em brigas necessárias, tá? Cuidado. Também essa carta aqui, ela fala pra você que está desempregado. Fazer essa transformação, né? Entender, como eu falei pro signo de Capricórnio. Entender que pode ser que vocês ainda não arrumaram o emprego de vocês. Porque ainda não chegou o momento e vocês têm que aprender alguma coisa. Então, se deem a paciência, tá? Se deem o tempo, quer dizer. Família. Carta das nuvens. Mês aí com algumas pessoas aí com a estabilidade emocional lá pra cima, né? As dúvidas do que fazer. As pessoas não se entendendo muito bem, né? Na maneira de se comunicar. Então, mesmo vocês tomarem cuidado pra vocês não entrarem em atrito com as pessoas da casa de vocês, tá? Então, segura a peruca aí. Se estabiliza. Fica tranquilo. Nada de arrumar briga desnecessária, tá? Porque vai dar propício, tá? E o geral, a carta da torre. Mês aí pra vocês fazerem o recolhimento, né? Fazer aquele retiro de vocês. Se interiorizarem. Buscarem as coisas que vocês querem na vida de vocês. Os momentos que vocês querem chegar. Aonde vocês querem. E se vocês quiserem sair dessa torre, que nem eu falei pra aquário. Modificados. Assim seja. Desde que vocês sejam felizes. Tá bom? Mês abençoado pra vocês, peixes. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Agradecendo pra vocês que ficaram comigo. Se vocês gostaram da minha tiragem, deixa seu like. Não esquece de se inscrever nos canais. Priscila Underline Holística. E fiquem com Deus e... Op-tchá! Tchau, tchau.